Aí vem a décima primeira, aí vem a décima primeira, o trabalho com Luiz Carlos agora, é a décima segunda região, é a região de Canoas, é a região boa aqui também, é pertinho, ele botou a corda bem endereçada, vai fechando mais uma, é o armado do certo, é a décima região aí também, é a boa armada, é 100% de aproveitamento, é o terceiro, ele botou a corda aqui também, é 100% de aproveitamento, é a boa corda certeira, até a buzina trouxeram, até a buzina trouxeram, e botaram a corda bem do lado do laço pra ele, vai fechando mais uma, olha aí, gurizada a moeda, eita coisa séria, mais uma fechada, alô, vaca...